Estási Múri ni agitai Omufukuro enki desu ka Ikudomo omoi na ga ra Kaere tsujimagi desu ka Omokage suko sh nogoru Eikimae no yase ta miti Mi-a-geu-ho-do-mo-ta-ka-ku-nai Hoteu mo na tsukashi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ombro no como imuta Ah, 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 ah Oto ma do mi ni bo ni O cara sacia o ranbo Ombro no como imuta Ombro no como imuta Ombro no como imuta O que é isso? Amém. Ah...Ah... Umreci Ой e como e o Ita Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.